A Caixa Econômica Federal assume compromisso de fazer um levantamento financeiro sobre o FGTS de centenas de servidores municipais de Rio Branco. Cerca de 500 milhões de reais estão reservados para os saques em todo o país. A reportagem é de Mariano Maciel. Os direitos trabalhistas são decorrentes da mudança no regime seletista para o estadutário no início da década de 90. Ao ser recebida pela presidente Maria Fernanda Ramos e pelo superintendente da instituição Joaquim Lima, a deputada Perpétua Almeida defendeu a liberação dos recursos. Ela acompanha pessoalmente a questão em nome de cerca de 8 mil funcionários diretamente interessados. Ao todo, cerca de 500 milhões estão reservados para o saque entre todos os trabalhadores brasileiros envolvidos. A Prefeitura de Rio Branco, por sinal, já oficializou o apelo idêntico junto à Caixa Econômica, cuja liberação vem sendo avaliada pela superintendência da instituição financeira. A lei diz que o saque por mudança de regime jurídico só pode ser efetivado após três anos que o trabalhador esteja fora do regime do FGTS e ainda após a data de aniversário do trabalhador. Então, este é um impedimento legal que a Caixa tem. Agora, de lá para cá, os tribunais têm decidido favoravelmente aos trabalhadores, até porque esse comando já surtiu ser feito na época devida. A gente já tem algumas iniciativas, inclusive, de alteração desta lei. Perpétua Almeida acredita num desfecho que atenda aos interesses dos trabalhadores e que as agências no Acre possam estar devidamente preparadas. A Caixa assume um compromisso aqui de já iniciar uns levantamentos financeiros, como pode iniciar esse processo de pagamento, inclusive fazendo com que as nossas agências, na hora certa, quando tiver apta a pagar, possam fazer o melhor atendimento para esses quase 8 mil servidores de Rio Branco. Obrigado.